Graciele Lacerda posa de biquíni pink em Miami. A influencer de 42 anos de idade postou cliques nas areias de praia dos Estados Unidos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A esposa do cantor Zezé de Camargo Graciele Lacerda usou seu Instagram para postar uma série de fotos de biquíni pink em fotos à la SOS Malibu em Miami. O programa que mostrava a rotina de um grupo de salva-vidas nas areias de Malibu. A influencer de 42 anos de idade, que é noiva de Zezé de Camargo, conquistou uma série de elogios de seguidores por conta dos cliques à beira-mar. Nos comentários os fãs se derreteram com a beleza de Graciele, uma das mulheres mais lindas do Brasil, elogiou uma fã. Acho que chega a ser difícil escolher qual foto postar, né? Uma mais linda há que a outra, escreveu outra. Graciele, você precisa se abrir e nos contar seus defeitos, porque não tem condições, e sem defeitos, maravilhosa, ainda estavam entre os comentários. Recentemente, Graciele mostrou detalhes de seu novo apartamento com Zezé e ao responder perguntas de fãs, a influenciadora mostrou um quarto que será para o filho do casal, já que os dois planejam uma gravidez. Zezé de Camargo e Graciele Lacerda se conheceram. Em maio de 2014. Nos bastidores do programa Jovens Tardes dirigido por Marlene Matos. Na época, Graciele era uma das dançarinas do grupo Dallas Country. Zezé de Camargo e Graciele Lacerda se conheceram. Em maio de 2014, o primeiro encontro aconteceu nos bastidores do programa Jovens Tardes dirigido por Marlene Matos. Na época, Graciele era uma das dançarinas do grupo Dallas Country. De acordo com o jornalista Léo Dias foi neste encontro onde os dois trocaram o telefone e começaram a ter uma relação mais séria. Gostou das fotos? Segue a Graciele no Instagram? Queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários abaixo, deixe o like e se inscreva no canal. Até mais!